Olá, hoje é o Dia Nacional da Cultura e para comemorar a data será entregue a Ordem do Mérito Cultural. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia em Brasília e a repórter Carolina Monteiro tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Malu, a Ordem do Mérito Cultural é uma condecoração dada a aquelas pessoas e instituições que contribuíram com a cultura do país. Desde a criação em 1995, 500 pessoas já receberam a insígnia. Hoje, cerca de 41 vão receber também esta homenagem. E cada ano a edição faz também uma homenagem a uma pessoa, uma personalidade da cultura brasileira, desta vez Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Ele que revolucionou a música popular brasileira. E aqui do meu lado está a Xambinho do Acordeon, ele que interpretou o Gonzaga no cinema. Como é que foi essa experiência, Xambinho? Olha, foi uma experiência muito boa. Representar um ídolo, porque eu vivo da sanfona, da música que o Luiz Gonzaga urbanizou e também venho de uma família de sanfoneiros. Serviu para muita coisa, principalmente para vencer a timidez, né? Porque o Gonzaga era totalmente aberto e eu, por exemplo, não estaria dando essa entrevista, se fosse há um ano atrás. E hoje aqui no Palácio você vai tocar um pouquinho, inclusive para a presidenta. Como é que vai ser isso? Talvez a minha maior responsabilidade, né? Tocar para a presidenta. Bom, estou aqui um pouquinho nervoso, mas eu acho que essa coisa de tocar a sanfona vai me ajudar um pouco. Muito obrigada. E agora toca um pouquinho para a gente. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordado. Pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa... Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ainda hoje. Obrigada. Obrigada, Carolina. E a cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. E você poderá acompanhá-la ao vivo aqui pela NBR. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.